Muito bem, boa tarde. Seu ministro, embaixador Brandelli, felicidades no próximo posto. O senhor sabe que eu tenho um fraco por esse posto. Senhores secretários, os presidentes das associações de classe, aos prezados colegas diplomatas, oficiais de chancelaria, assistentes de chancelaria e demais funcionários, as apreciadas amigas e os amigos que nos acompanham hoje e que me dão essa grande honra. Com a devida licença, eu gostaria de iniciar estas palavras com uma breve nota que é mais de cunho pessoal. Eu quero referir-me ao amor e à influência de pessoas muito próximas, muito queridas em minha vida, e dedicar este momento em especial ao meu saudoso pai, o embaixador Fernando Paulo Simas Magalhães, que fez da sua vida no Itamaraty um exemplo de rigor profissional e de ética pública. E, juntamente com a minha mãe, Tercília, eu sei que eles velam por mim nessa ocasião, que é de profunda emoção e de agradecimento. Todo carinho também ao meu irmão mais velho, Mário, cuja carreira de engenheiro, em algum momento eu tive a inocente ilusão de poder seguir. E um dos seus filhos, o André, que nos acompanha com brilho nessa saga diplomática familiar, está por aqui e hoje representa toda a família. E meu emocionado reconhecimento também ao irmão querido, que é nosso colega, o embaixador Carlos Alberto Simas Magalhães, que é um profissional extraordinário e por quem eu peço as orações e a energia positiva de todos. E, por fim, mas não por último, obrigado a Matilde, companheira de vida, me abençoou com três lindas crianças, o Felipe, a Júlia e a Antônia, que são para nós a fonte de toda felicidade. Mas, como eu dizia, o Itamaraty felizmente me resgatou quando, visivelmente, a faculdade de engenharia se mostrava uma escolha desacertada. Eu ingressei muito jovem nos quadros do Ministério, aos 21 anos, e eu vivi cada um desses últimos 42 anos com toda vibração e entrega. O ofício de diplomata, de certa forma, é a minha segunda pele. E, em respeito a esta instituição de Estado, que é a nossa casa, e aos seus valiosos integrantes, eu aceito com humildade o imenso e honroso desafio que o Ministro do Estado decidiu, não sem alguma audácia, colocar diante de mim. Eu comecei com essa nota pessoal porque, ao longo desses anos de carreira, eu pude sempre reconhecer, na atuação dos melhores diplomatas e dos chefes queridos da casa, os elevados valores daqueles que nos antecedem e que servem de inspiração para todos nós. E eu vejo em cada um deles o traço da dedicação, da retidão profissional, do amor pela pátria e do valor ético, da entrega plena ao serviço público, e, muitas vezes, com um particular sacrifício das suas famílias. Com receio de que algum nome me escape, desde já apresentando as minhas desculpas, eu presto aqui uma sentida homenagem a grandes profissionais que me chefiaram diretamente, me ajudaram, orientaram e me colocaram na trilha do serviço à diplomacia brasileira. Henrique Rodrigues Valle, Luiz Felipe de Macedo Soares, Fernando Guimarães Reis, Vera Pedrosa Martins, Jorge Álvares Maciel, Ronaldo Sardenberg, Sebastião Dorrego Barros, Rubens Ricúpero, Paulo Tarso Flecha de Lima, Antonino Mena Gonçalves e Roberto Chaguaribe. E resgato ainda os nomes dos chanceleres, Luiz Felipe Lampre, Antônio de Aguiar Patriota e Mauro Vieira, com quem tivemos uma relação particularmente estreita. E, para mim, especialmente, coroa essa lista o meu grande amigo, prezadíssimo chefe e secretário-geral, que queria muito estar aqui hoje conosco, não pôde viajar, infelizmente, cujo aconselhamento e amizade foram uma bússola privilegiada durante cerca de dez anos de profícua convivência e aprendizado. Trata-se do embaixador Osmar Schoff. Eu sou grato e reconhecido a todos eles. Nossa carreira está, é claro, ordenada e regulada normativamente, obedece a uma linha hierárquica de comando e se pauta pela obediência e lealdade aos chefes e, a começar constitucionalmente, pelo Presidente da República, a quem estendo, ministro, o meu profundo agradecimento também. Isso não quer, em absoluto, dizer, por outro lado, que a verticalização da nossa estrutura signifique um fechamento artificial dos espaços para um diálogo sincero e respeitoso, o intercâmbio de opiniões, o compartilhamento de boas práticas, a formulação de posições em atenção ao melhor interesse do país. A Secretaria-Geral saberá recolher de forma contínua o sentimento dos colegas, as sugestões que julgarem pertinentes, as inquietações que, porventura, existam. Minha equipe sabe disso e está instruída nesse sentido. A Casa de Rio Branco dirigimos, com entrega e devoção, nossas melhores energias. E eu creio expressar um sentimento coletivo quando digo que não escolhemos a profissão de diplomata de uma forma burocrática ou aleatória, mas sim por vocação inata. E oferecemos o melhor de nosso intelecto, de nossa criatividade e do nosso talento para a causa pública, pelo bem da nação brasileira e dos brasileiros. E contribuímos para formar uma imagem do Brasil que grangeie o respeito internacional e que permita projetar e sustentar o justo e legítimo lugar que nos cabe no mundo, sempre atuando de forma colaborativa, solidária e negociada com todos os nossos sócios. E fazemos da política exterior uma ferramenta a serviço dos preceitos constitucionais e do Estado de Direito em respeito às obrigações internacionais assumidas e aos profundos anseios de prosperidade e justiça social, proteção de direitos humanos e das liberdades fundamentais. Nossa instituição tem alicerces sólidos na história e nos grandes nomes da construção da pátria. E é sobre esses alicerces que erigimos, geração após geração, a política exterior brasileira. E que fique claro, contudo, não o fazemos como um exercício de repetições mecânicas, de alinhamentos oportunistas ou de uma simples defesa de posturas estáticas, e sim, em obediência aos interesses nacionais em permanente evolução e à realidade das nossas demandas e à legitimidade do mandato democrático e imperiosa necessidade de nos mostrarmos sempre sensíveis aos tempos que vivemos. e foi graças às sólidas fundações e à capacidade de adaptação de nossa diplomacia que o Brasil pôde manter, de maneira ininterrupta e oportuna, uma posição privilegiada no sistema de nações e no principal centro de decisões multilaterais. ministro Carlos França, eu já o fiz em privado, mas quero de público reiterar meu penhorado reconhecimento pela confiança que em mim deposita para esta missão e que eu recebo com um profundo sentido de responsabilidade. Eu assumo abnegadamente o cargo com uma consciência plena da tarefa que se impõe ao Itamaraty na atualidade. E eu espero honrar o nome e o exemplo de algum dos meus grandes antecessores que eu hoje celebro nas pessoas dos queridos amigos dos embaixadores Osmar Schoff, Marcos Galvão e Sérgio Danese. Nossas instruções estão dadas em seu discurso inaugural e na mensagem ao Itamaraty. Com o apoio que eu espero da Casa e que estou certo de receber, eu empenharei o melhor de mim e da minha equipe para cumprir tais instruções dentro das competências próprias da Secretaria-Geral. e procurarei adequar os meios para o enfrentamento das três urgências que V. Exª elencou ou de qualquer outra ação que nos for encomendada. Todas essas urgências exigem o compromisso, a união e o engajamento pleno dos funcionários de todas as carreiras do serviço exterior. Eu estou convencido de que o Itamaraty somente estará à altura dos imperativos da política externa se também souber enfrentar com coragem e criatividade suas próprias demandas como instituição. E esse será, ministro, o meu principal objetivo à frente da Secretaria-Geral. Caros chefes da Casa, colegas, funcionários, não são poucos nem simples os desafios que enfrentamos. Muitos deles são problemas estruturais de longa data e vão continuar a exigir os nossos melhores esforços. Outros cobram necessários ajustes de rumos. Alguns estão na ordem do dia, são debatidos no Congresso Nacional, levados à justiça, ventilados afoitamente na imprensa ou nas redes sociais e vão requerer urgentes medidas de nossa parte. Não só para aprimorar a convivência entre todos os integrantes do serviço exterior, mas, sobretudo, para lançar harmoniosamente as bases da própria subsistência do Itamaraty nos anos vindouros, oferecendo justa vazão a legítimas aspirações profissionais que temos. Eu peço a Deus que me dê forças para contribuir no curto mandato que me toca para um exercício significativo de valorização e crescimento institucional que eu vejo como um dos chamados da minha gestão. Eu pretendo, assim, concentrar-me naquelas que considero as questões mais prementes, conforme eu tive a oportunidade de identificar em recentes conversas com os secretários e outros chefes da casa. Agradeço as amplas informações e sugestões recebidas nesses encontros que foram muito gratos, assim como as centenas de mensagens que me foram enviadas, cada uma delas com um olhar de cuidado e zelo em defesa do patrimônio diplomático pelo qual nos batemos todos os dias. Eu ressalto um elemento fundamental das palavras do ministro ao tomar posse, a necessidade imperiosa de preservarmos o espírito de coesão institucional. Essa é a linha que orientará as ações da Secretaria-Geral. Eu quero dirigir algumas palavras também aos jovens diplomatas, sobretudo do alto dos 42 anos que eu tenho de ministério. Eu compreendo e compartilho a angústia mais do que natural com os gargalos da progressão na carreira. Eu mesmo a vivi alguns anos atrás e sabemos que colegas mais antigos também a enfrentaram em diferentes momentos. Tais dificuldades são fruto em última instância do nosso próprio crescimento corporativo e podem apresentar-se periodicamente. O importante é que saibamos dar respostas oportunas. É preciso encontrar saídas viáveis para uma demanda que é legítima e afeta o funcionamento da casa como um todo. Minha equipe na Secretaria-Geral e a administração serão instruídas para que se abram ao tratamento dessa premente questão, que estudem o assunto com afinco, apresentem recomendações que nos ponham no caminho de uma abordagem técnica, estrutural e sistêmica. Eu não subestimo as dificuldades que encontraremos pelo caminho e tampouco pretendo despertar expectativas infundadas, sobretudo, como eu disse, em virtude do horizonte temporal da minha gestão. Mas eu quero que saibam que podem encontrar em mim um aliado e alguém comprometido em empenhar os melhores esforços para encaminhar essa questão com um sentido prático. Caros colegas, eu acredito, como baliza da minha gestão, que juntos podemos fazer com que o Itamaraty expele o melhor da sociedade brasileira, o amor pelo Brasil, a força dos valores que nos congregam, sua riqueza cultural, a fortaleza da convicção democrática que nos une a todos. Eu pretendo, dentro das minhas competências, estimular ações e iniciativas plurais que reconheçam a diversidade do nosso corpo de funcionários e promovam um conjunto amplo de ideias e visões de mundo. Convencido que estou de que as melhores políticas e as práticas são gestadas e se enriquecem a partir de um embate saudável de perspectivas. Estou também convencido de que o potencial pleno do talento humano aflora apenas em ambientes de trabalho que se mostrem saudáveis e participativos. As chefias têm o dever de exigir dos funcionários sob seu comando os mais altos padrões éticos, profissionais e de eficiência são atributos indispensáveis para a boa representação do Brasil. Não devem ser tolerados comportamentos que atentem contra a urbanidade, a civilidade e a cordura no trato interpessoal. Nós temos mecanismos institucionais para coibir desvios dessa natureza. Mas eu gostaria aqui, neste momento em que estou reunido com todos vocês, de fazer um apelo para que as chefias zelem preventivamente pela qualidade do ambiente de trabalho e pelo bem-estar de seus funcionários, sobretudo nos difíceis momentos impostos pela pandemia de Covid-19. A pandemia também pôs em evidência um problema que eu considero muito negligenciado no Itamaraty, que é o da saúde mental de nossos colegas e funcionários. As peculiaridades do serviço exterior expõem funcionários e suas famílias a situações de vulnerabilidade e potencializam quadros de fragilidade psíquica, podendo levar, inclusive, a tragédias pessoais, como tivemos a tristeza de testemunhar. Creio que é chegado o momento de darmos a devida atenção a essa questão. Eu tomei conhecimento de uma proposta que está em etapa final de preparação e eu espero poder anunciar em breve uma iniciativa nesse campo. Estimados colegas, outro conjunto de preocupações se refere ao lugar do Itamaraty e aos olhos da sociedade brasileira, claro que pensando sempre em como melhor representá-la. E nós somos chamados a refletir de uma forma ordenada e aberta sobre o papel da nossa chancelaria no mundo de hoje. A miríade de fontes de difusão de informações e a velocidade com que circulam essas informações constituem um teste diário da nossa capacidade de identificar e filtrar o que é importante, o que é pertinente e põe em xeque os instrumentos tradicionais da diplomacia. Sob uma outra ótica, o crescente e legítimo engajamento de outros agentes governamentais e da própria sociedade civil em assuntos que antes eram circunscritos aos afazeres diplomáticos, também nos força de certa maneira a sair de uma zona de conforto. Mas esse é um fenômeno positivo e nós devemos aceitá-lo com naturalidade. A acertada prioridade do Itamaraty na diplomacia da saúde, como foi declarada pelo ministro Carlos França, ilustra de forma cabal a simbiose cada vez maior entre a política externa e as necessidades dos brasileiros. E também nos alerta de que podemos ser cobrados a qualquer momento por nossa eventual inabilidade ou por nossa omissão. Nessas circunstâncias, precisamos ampliar os canais de comunicação e diálogo, fazermos presentes em novos espaços de debate e afirmar nossa relevância aos olhos da sociedade brasileira como um todo. Vivemos hoje um ambiente que é dominado pela cobrança da tomada de decisões em tempos cada vez mais curtos e, por vezes, a partir de conhecimentos incompletos ou marcados pela incerteza. A pertinência da ação diplomática será, sobretudo, medida pela capacidade de uma leitura inteligente e a compreensão objetiva da realidade e de traduzir nosso ofício em informações que se mostrem precisas e úteis para a tomada de decisões em cenários que poderão vir a mostrar-se de particular volatilidade. A capilaridade mundial do Itamaraty, com sua rede de 218 postos e a excelência do nosso pessoal, nos posiciona de maneira privilegiada para essa tarefa. é preciso, porém, trabalhar continuamente para atualizar os métodos de trabalho e os nossos protocolos, produzir análises e propor ações que sejam ajustadas às necessidades de projeção do interesse nacional. Precisamos ampliar os nossos canais de comunicação, profissionalizar o nosso relacionamento com a imprensa, estabelecer, em suma, uma efetiva política de comunicação social. Para mencionar apenas algumas medidas que eu considero de importância imediata à frente da Secretaria-Geral. Senhor Ministro do Estado, senhoras e senhores, não pretendo me alongar mais, o tempo é curto e eu quero começar de imediato o meu trabalho junto a todos vocês. Contem comigo sempre. Muito obrigado. 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 Obrigado.